E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Troquei a bateria, o cartão de memória, agora a temperatura, né? Se for desligar. Vídeo todo dia 11, 18, 23 horas, estamos em Fortaleza indo pegar Jararaca no Hospital HGF. Temos vídeo de dunas, praias, viagens, tudo no dia a dia, pra gente relembrar daqui a 5... Ó, frenagem automática como é bom, ó. Que não tem, né? No caso foi eu que freiei. Temos BIS, Renegade, BROIS e S10 High Country, 5 anos de uso, 29 mil quilômetros. E é isso aí, vamos lá. A frenagem automática hoje fez falta 6 vezes, viu? Sei que eu tô falando muito, pessoal, mas... Sobre isso, né? Hoje fez falta, viu? Muitos, muito sono virado, cansado, né? Ficando véi. É, que nem que eu tô aqui no travesseiro. Tá de cinto? Hã? Hã? Tá pintando, ó. E o pai vai botar também, não? Hã? Vai botar, não? O filho também não pita, não, não. O que é que tem? Se você bater, você... Você não tem força pra segurar aqui nesse painel, não. Gravando a 4K, 60 FPS, GoPro 11. Estamos todos equipados aqui, 2 baterias, 3 baterias no total, 3 cartões de memória de 128, pegamos agora no César Gomes. Projeto Drive 21. Eu acho que é 21. A grande fortaleza, Terra do Sol. Ceará. Terra do Sol. Olha o comando aí, o Jeep 7 Banco. É. E aí? O Jeep 7 Banco passou aí. Renegade Branco. Muito ponto fechado. Cadê essa esquina zona aí, ó? Aluga. Pra alugar, bom pra sair, sorvete, bar, não sei. O Jeep 7 Banco está aí, pra gente ver, né? Renegade Branco. Deixa eu passar um mercado de Deus. Deixa eu passar o carro pra lá. É, eu acho que você vai vender, mano. Não vai dar certo. Rio Dai. Rio Dai. É, Rio Dai. Rio Dai, né? Rio Dai. Rio. Rio. Rio Dai. Rio Dai. Rio Dai. Estátua aí é grande, viu? Ó. O pneu do Jeep 7 Banco está pior que o do S10. Está nas últimas. Nossa Senhora. BR à direita, pessoal. No comecinho dela, né? A esquerda é aquela que já afunila, né? E sai na beira-mar, se não me engano. Ou é no centro do Dragão do Mar. Aqui é aquele girador que foi a Ford, é uma Mercedes-Benz. Aí fica três faixas, né? À esquerda a gente almoçou. Aí vai embora. Aquele caminho lá que vocês já sabem. Fortaleza, você... Eu vim de moto vender, comprei roupa pra vender. Eu andava com o pai, eu ia, ó, rua 13 de maio, rua 13 de maio, eu ia embora. Eu dizia, de um em uma rua eu vou aprendendo. Eu acho que é incrível que ele já aprenda a andar comigo aqui também, já, eu acho. Aí eu vim de moto sozinho, comprar umas roupas, confecções pra vender. Puxou um broco aí, ó. Um broco aí, ó. Vim na NX, comprei roupa, aí fui embora, aí voltei, fui aí. Aí todo dia, ó, aquele canto, ó, não sei o quê. Aí ando hoje. Eu acho que não tem essa pessoa que não usa um GPS também, né? Tudo hoje é fácil, assim, né? Até um taxista que mora aqui... Que nem aquele cara que ajeita o carro da Conceição Sena. Ele falou que trabalhou 10 anos aqui, o filho do Josia. Ele ainda usa o... Trabalhou o quê? O GPS. 10 anos de táxi. Enorme aqui, né? Pra achar o endereço certo. Mas principal você anda aqui e sai não sei aonde, né? Mas eu só entro nas ruas. Atrasentona é bonita. Tem que ter moto. Aí, alerta de colisão. Tá aí, ó, o começo da BR, ó. O girador embaixo ali do viaduto. Isso aqui eu acho que é Pontes Vieira, né? Aqui no GPS é 13 de maio ainda. 7,5 km. Ainda falta. 7 km? É. Você não quis ir lá pro outro lado? Você não quis ir lá pro outro lado? Fecha o vidro, sabe? Liga o ar, abaixa o ar. Não se decide. Tá fazendo 11,4, pessoal. 219 km rodados. Total que ela tá 29,818. 4,44. Hoje a gente enjoou o cara lá. Vira a direita. Não, vira a esquerda. Tá falando até meio dia, né? Viada a esquerda. É bonita, viu, ver a Santo Antôniozão aí A carroceria no retrovisor Chega lá Amanhã vou andar de Renegade Olha aí Um com engate Moab A estrela É um cabo Pra segurar Cochilar, olha aí, ó Que é cama aí, legal Poltrona Tem uma poltrona ali Tipo em S É Seis quilômetros Falta seis Três Seis Vai começar o rush, viu, menino? Vai começar a hora do rush Em um quilômetro, vire à direita para a rua Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Arranja grafite já da FaceLift, ó XLT Olha o 679 aqui Lá em Xadá é 6,29 Aqui é quanto? 6,79 6,80 Aqui tá caro, tá? Tá Lá é 6,30 É 6,20 Entrando aqui Ai, ai, ai Aqui não tá caro nesse bolo Tô achando que nós vamos pegar trânsito na volta Tava fazendo asfalto novo Na outra mão, voltando E lá pelo Baturitel Viu uma carreta tombada no jornal Aqui é caro, né, macho? Rua Santa Teresinha do Menino Jesus Eu vou entrar Essa daqui é a Avenida Pontes Vieira Tá ali o Lolo Olha a outra aqui, ó Grande, ó Isso aí tá legal, ó Tá ligando em pau, né? Olha esse 10 anos ali É o novo Reflex Show, viu? Olha aí A bicha é linda Aí que não é legal Pronto Dá a passagem É um leão É um leão O que? É um leão É O desmantero de fio, viu? Olha os fios no porte, ó Um monte de fio no porte Tá virando a carne, assim, né? Ele já tá virando a carne, assim Já virou a carne Cinco quilômetros Cinco quilômetros e trezentos ainda Esse carro da Peugeot não é bom, não Não? Esse carro da Peugeot não é bom, não É, eu sou um brocoyol, viu? Um brocoyol? Tá virando a carne aqui, assim, né? Não conheço nada Vire à direita para a rua Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Depois vire à direita para a rua Santa Esmeralda Olha o jipe aí, ó Nesse instante, você disse, cadê o ar? Agora tá com frio O bicho aqui gela Olha o jipe aí Jipe duro Acho que eu tenho que dobrar aqui de novo, direito É isso? É? Vire à direita para a rua Santa Esmeralda Depois vire à direita para a rua Vicente Leite Em 1,3 quilômetro, faça um retorno Vou ter que voltar na outra de novo Pô, será que errei? Não era direito ali Será? Câmera de limite de velocidade à frente A gente errou ali embaixo Era na outra direita Eu fazia só um círculo Eu fazia só um círculo e entrava É, não? É, não? Faça um retorno. Depois, mantenha-se à direita para a avenida Almirante Henrique Saboia. E aí, eu vou pegar esse retorno aqui agora. Peguei, ó. E aí, eu errei aquele caminho. Ô, moleza, viu? Essa daí? Audi. Audi. Tem quatro anéis, né? É dona da Volkswagen. A Volkswagen é dona dela, ou é um grupo, ou dois, sei lá. É da Volks. É da Volks, né? Mas não tem o estilo da Volks. É, aqui é a outra... É igual a Jeep e a Fiat. A Fiat não é dona da Jeep também. A Fiat não é dona da Jeep? É? A Fiat? É. É dona da Jeep? A câmera mesmo, no ar, frita. Chegou e tá bonito, viu? Piscas e bem fininho, hein? Vai levar aí, né? É. Câmera de limite de velocidade à frente. Mantenha-se à direita para a Avenida Almirante Henrique Saboia. Em 2,4 quilômetros, faça uma curva suave à direita para a Avenida dos Jandadeiros. Já vim dali, caminhar errado, ó. Pronto, o que eu vim de Quixadá foi por aqui, ó. Deixei ela lá. Acho que eu vou até finalizar, né, pessoal? Câmera de limite de velocidade à frente. 5 pontos já, viu? 5 horas. Próximo vídeo, saindo de Fortaleza para casa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Vídeo 11, 18, 23 horas. Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!